Você sabia que um hormônio produzido pelos ovários regula o seu ciclo menstrual, fertilidade e até seu bem-estar emocional? Muita gente só ouve falar do estrogênio, mas existe outro hormônio tão importante quanto e que muitas vezes é ignorado, a progesterona. Como ginecologista, vejo diariamente no consultório o impacto desse hormônio na saúde das mulheres e hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar por que ele é essencial e como manter os seus níveis bem equilibrados. Fique comigo até o final porque eu vou compartilhar um estudo surpreendente que pode mudar a forma como você cuida do seu corpo. A progesterona é um hormônio produzido principalmente pelos ovários, especialmente na segunda metade do ciclo menstrual. Pra você entender melhor, funciona assim. Na primeira fase do ciclo menstrual, o estrogênio predomina. Na segunda fase, é a progesterona que assume o controle. Ela prepara o útero pra gravidez e se a fecundação não acontecer, seus níveis caem e a nossa menstruação desce. Além dos ovários, uma pequena quantidade de progesterona também é produzida pelas glândulas adrenais. E durante a gravidez, a placenta, ela assume essa função de produção. Vou te contar uma curiosidade. Você sabia que o nome progesterona vem do latim progestare e que significa a favor da gravidez? Agora, se você acha que esse hormônio só serve pra gestação, você está enganada. Regula o nosso ciclo menstrual e prepara o útero pra uma possível gravidez. Mantém a gestação, prevenindo contrações uterinas que poderiam levar a abortos espontâneos. Ela ajuda no bem-estar emocional, atuando nos neurotransmissores do cérebro e promovendo calma. Além disso, ela protege contra o câncer de endométrio, equilibrando os efeitos do estrogênio de proliferação desse endométrio. Ele auxilia também na saúde óssea, ajudando na prevenção da osteoporose. Nossa, e olha que legal! Ele reduz inflamações e dores crônicas com seu efeito anti-inflamatório natural. Além disso, diminui a compulsão alimentar, especialmente na TPM. Viu como ela é essencial? Agora a grande questão, como saber se seus níveis estão baixos ou altos? Se os níveis de progesterona estiverem baixos, você vai sentir sintomas como ciclos menstruais irregulares ou ausentes, aquelas falhas no ciclo, dificuldade pra engravidar, sintomas de TPM mais intensos, retenção de líquido e mais inchaço pode dar um indício. Mas e se esse hormônio estiver muito alto? Sintomas como sono exagerado e ganho de peso também podem aparecer. E tem mais! Um estudo publicado na revista Fertility and Sterility, uma das mais conceituadas na área de reprodução assistida, revelou que a falta de progesterona pode ser uma causa comum de infertilidade, ou seja, uma causa comum de você não poder engravidar. Se a progesterona está baixa, o endométrio não se desenvolve adequadamente, o embrião tem grandes chances de não se implantar naquele útero, ou se isso ocorrer, a mulher tem um risco aumentado de abortos espontâneos. Agora, me conta aqui, você já sentiu algum dos sintomas que eu mencionei? Escreve aqui nos comentários e eu vou adorar saber a sua experiência. Você sabia que muitas mulheres só descobrem que tem deficiência de progesterona quando começam a tentar engravidar? É algo muito comum, mas que pode ser prevenido com um acompanhamento adequado. Agora, darei dicas que irão te ajudar a manter os seus hormônios equilibrados. Vamos lá? Primeiro, alimente-se bem. Inclua alimentos ricos em vitamina B6, magnésio e zinco, como os ovos, as nozes, as sementes e os vegetais verdes bem escuros. Controle o estresse. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele compete com a progesterona. Técnicas como meditação e yoga ajudam a equilibrar esses níveis hormonais. Outra dica muito importante, pratique exercícios regularmente. Atividades físicas podem ajudar na regulação hormonal e melhoram o bem-estar geral. Outra dica, hein? Durma bem! Um estudo publicado numa revista de alto impacto mostrou que mulheres com rotina de sono regular têm níveis estáveis de progesterona. E se for necessário, a reposição hormonal pode ser uma opção. Consulte um médico para avaliar se esse é o seu caso. E tem mais! Você sabia que o estrogênio trabalha em parceria com a progesterona, mas quando está em excesso, pode virar um vilão? Descubra como isso afeta a sua saúde clicando no próximo vídeo. Te vejo lá!